Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Brilhando entre os apóstolos, do céu nos esplendores, Martolomeu atende pedidos e louvores. Ao ver-te, o Nazareno te amou com grande afeto, sentido num relance. Teu coração tão reto, Messias esforçado no Antigo Testamento. A ti se manifesta, na luz deste momento. E tanto a ti se une, em íntima aliança, que a ti manda o martírio, a cruz que o céu alcança. Tu pregas o Evangelho, proclamas o homem novo. Se o Mestre é tua vida, nas vida a todo o povo. Ao Cristo celebremos por toda a nossa vida, pois leva-nos a pátria, a terra prometida. O meu mandamento é este, amai-vos como eu vos amei. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, e vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu mandamento é este, amai-vos como eu vos amei. O meu mandamento é este, amai-vos como eu vos amei. Amém. As tuas estrelas, bem-dizem o Senhor. Chuvas e ovários, bem-dizem o Senhor. Brisas e ventos, bem-dizem o Senhor. Fogo e calor, bem-dizem o Senhor. Frio e ador, bem-dizem o Senhor. Ovarios e garovas, bem-dizem o Senhor. Geada e frio, bem-dizem o Senhor. Gelos e neves, bem-dizem o Senhor. Noites e dias, bem-dizem o Senhor. Luzes e trevas, bem-dizem o Senhor. Raios e nuvens, bem-dizem o Senhor. Ilhas e terras, bem-dizem o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Montes e colinas, bem-dizem o Senhor. Plantas da terra, bem-dizem o Senhor. Maris e rios, bem-dizem o Senhor. Fontes e nascentes, bem-dizem o Senhor. Baleias e peixes, bem-dizem o Senhor. Pássaros do céu, bem-dizem o Senhor. Feras e rebanhos, bem-dizem o Senhor. Filhos dos homens, bem-dizem o Senhor. Filhos de Israel, bem-dizem o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Sacerdotes do Senhor, bem-dizem o Senhor. Servos do Senhor, bem-dizem o Senhor. Almas dos justos, bem-dizem o Senhor. Santos e humildes, bem-dizem o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Louvai-o e ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos pelo século sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Não há maior prova de amor Que dará vida pelo amigo Vós sereis os meus amigos Se seguirdes meus preceitos Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor E o seu louvor na assembleia dos fiéis Alegre-se, Israel, em quem o fez E seão se rejumine no seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Toquem arpa e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Resultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca E espadas de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas os seus reis E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vós sereis os meus amigos Se seguintes meus preceitos Amém 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 Já não sois mais estrangeiros nem migrantes Mas concidadãos dos santos Sois da família de Deus Vós fostes integrados no edifício Que tem como fundamento os apóstolos e os profetas E o próprio Jesus Cristo como pedra principal É nele que toda a construção se ajusta e se eleva Para formar um templo santo no Senhor E vós também sois integrados nesta construção Para vos tornar desmorada de Deus pelo Espírito Amém Fareis deles os chefes Por toda a terra Amém Por toda a terra Amém Lembrarão vosso nome Senhor para sempre Por toda a terra Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Fareis deles os chefes Por toda a terra Jerusalém, ó Cidade Celeste Teus alicerces são os doze apóstolos Tua luz, teu fulgor é o Cordeiro Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra o nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós se livraria a nossa santa aliança Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando a sua santa aliança aliança Para a planar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Jerusalém Ó cidade celeste Teus alicerces são os doze apóstolos Tua luz, teu fulgor é o Cordeiro Irmãos caríssimos Tendo recebido dos apóstolos a herança celeste Agradeçamos a Deus nosso Pai em todos os seus dons E aclamemos O coro dos apóstolos os louva Senhor Louvor a vós Senhor pela mesa do vosso corpo e sangue Que recebemos por intermédio dos apóstolos Por ela somos alimentados e vivemos O coro dos apóstolos os louva Senhor Louvor a vós Senhor pela mesa de vossa palavra Preparada para nós pelos apóstolos Por ela recebemos luz e alegria O coro dos apóstolos os louva Senhor Louvor a vós Senhor por vossa santa igreja Edificada sobre o fundamento dos apóstolos Com ela formamos um só corpo O coro dos apóstolos os louva Senhor Louvor a vós Senhor pelos sacramentos do batismo e da penitência Que confiastes aos apóstolos Por eles somos lavados de todo o pecado O coro dos apóstolos os louva Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu A seguir de coração o vosso filho E fazei que pelas preces do apóstolo A vossa igreja se torne sacramento da salvação Para todos os povos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Obrigado.